Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta com mais informações, vocês estão vendo que hoje nós estamos um pouco a manivela, né? Faltando cenário, o áudio não tá muito bom, fiquei sem a bateria do negócio ligar, enfim, tamo aqui. Mas vamos continuar trazendo a matéria pra vocês até a gente conseguir resolver aqui esse negócio da mudança e todas essas coisas aí, beleza? Gente, é o seguinte, vamos às informaciones. Vamos ao caso Bibiano, né? Isso aí tá causando um certo, uma certa nuvem negra, um certo mal-estar na Câmara, porque parte do PSL, né, solidário ao Bibiano, parte do PSL assim, o presidente teve que exonerar ele, é complicada a situação nesse momento. Vamos à matéria, antes se inscreve aí no canal, aperta o sininho das notificações, daquele joia bacana ajuda a gente nessa segunda-feira, dia 18 de fevereiro de 2019, porque nós precisamos muito do apoio de vocês. Vamos aqui à matéria. Quem sofre uma injustiça não fica bem, diz Bibiano. Era um homem abatido. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bibiano, deixou, no começo da tarde deste domingo 17, o hotel em que reside e se isolou desde o início da crise, política para almoçar. Ele passou uma hora e meia com amigos próximos numa mesa do Tejo, restaurante de comida portuguesa na Asa Sul, no plano piloto. Na saída, Bibiano relatou ao jornal O Estado de São Paulo, que ainda tenta equalizar todo o processo que deverá resultar na sua exoneração do cargo. Cortez tirou selfie com um eleitor e disse que não era hora de comentar o assunto. Aqui tem a entrevista dele, que ele deu uma... deixa eu ver aqui... Pronto, vamos aqui à parte que a gente tem a entrevista. Aqui é a matéria em si e agora tem a parte que ele fala, que o entrevistador faz algumas perguntas. Confira a entrevista. Vamos lá. Pergunta. Quais os próximos passos do senhor? Bibiano responde. O tempo é o senhor da razão. Vou falar depois. Por hora, vou ficar quieto, acalmar minha cabeça. Quem sofre uma injustiça dessas, não fica com a cabeça boa. Antes dos meus interesses, pode parecer clichê, mas não é. Estavam os interesses do país. Trabalhei e fiz o que fiz por garra. Não foi por emprego ou para ganhar dinheiro. Pergunta. O senhor trabalhou nos últimos dois anos para eleger o presidente? Resposta do Bibiano. Não sou perfeito, mas abaixa a cabeça. Pronto, é só a resposta. Pergunta. O senhor fez alguma coisa que tenha levado o presidente a optar por sua saída? Resposta do Bibiano. Absolutamente nada. Zero. Pergunta de novo. Há uma injustiça? Resposta do Bibiano. 100%. O presidente sabe? Pergunta de novo. O presidente sabe? Resposta de novo. Sabe. Não é maluco. Pergunta. Deixa eu ver. Qual a posição do senhor em relação ao vereador Carlos Bolsonaro? Aí. Qual a sua posição em relação ao vereador Carlos Bolsonaro? Ele passou dos limites? Resposta. Vou falar depois que sair. Na hora certinha eu falo. Estou equalizando a minha cabeça. Bom, tá aqui, gente. Essa é a breve entrevista dele. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Vocês podem conferir. Tá certo? Enfim. Tá aí, gente. Esse maranhado de situações aí que foi trazido pelo jornal Folha de novo, né? Ele sempre cavucando alguma coisa no governo Bolsonaro. Eu queria entender por que eles não cavucam alguma coisa no lado da oposição também, gente. Por que só do lado do Bolsonaro é que o Folha trabalha? E olha que eu vou dizer uma coisa pra vocês. Se eles pegarem uma pá e só raspar por cima assim da oposição, eu garanto que eles vão ter matéria pelo menos pro resto do ano. Sem se preocupar com mais nada. Vão vender jornal a rodo, né? Vai ganhar até assinante. Mas não. Os caras preferem cobrir o lado do PT da esquerda, deixar pra lá. Mas estão calucando do lado do Bolsonaro. Eu quero ver se eles vão cavar um buraco que vai parar na China pra encontrar alguma coisa. Só pode. Gente, canal Brasil Notícias trazendo a informação até você. Bom, botãozinho no dedo de novo aqui, né? Deixa eu desligar você. Tchau. Volto daqui a pouco com mais informações.